Música Oi, você está no Ipechanio, seu vídeo do Desmamou já vai começar Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal, não esqueça disso, valeu! Música CERVEJA PEDRA GRANDE, DUNKEL Música Fala galera, Marcelo, o meu programa Mamando, CERVEJA PEDRA GRANDE Essa cerveja é fabricada em Atibaia, tá? Então, é uma cerveja bem paulista, perto da gente, é uma cerveja muito artesanal E ela é uma Dunkel, tá? Vamos para aqui, eu vou mostrar para vocês Então, está aqui, uma cerveja pedra grande Eu já tinha aberto ela É uma Dunkel Wise Vamos ver aqui Bem, vamos lá, por definição Dunkel, cerveja escura, tá? Ela tem uma torra diferente, ela tem um pouco de caramelo, ela tem um pouco de toffee Tem que ter isso, é uma cerveja Dunkel, tá? Por definição Essa cerveja, aparentemente, ela é tudo isso Ela é escura, ela tem espuma presente, persistente É uma cerveja muito bem feita Aparentemente, 5,5% de álcool Ela é escura, ela é escura Não sei se a câmera pega aqui, mas ela vai com vermelho Está bem avermelhada Como a Dunkel deve ser Bem queimada Cerveja queimada A torra queimada, entendeu? Não esperava Esperava a cerveja mais encorpada Cerveja leve, cara Que diferente Gostosa Mas é bem leve Ela beira ser aguada Mas ela não é aguada É que ela é muito leve Bem leve Amargor dela é quase nulo Cara, está um calor aqui Mas está um calor aqui, é absurdo Fez 33 graus aqui à tarde Está um inferno isso aqui Enfim, vamos lá Então não limpa minha camisa suada É uma cerveja leve, escura Ela tem o toffee no finalzinho Caramelo muito pouco Mas é uma cerveja gostosa Bem levinha, bem levinha Dá para você tomar bastante R$17 É cara Não é uma cerveja barata não A espuma dela é bem presente E a espuma dela é legal que ela é persistente Ela fica bastante tempo Então é uma cerveja muito gostosa Bem gostosa mesmo Olha, não esperava Espera uma cerveja mais encorpada Forte, pesada, enjoativa Não Não é Cerveja gostosa, cara Gostosa Vale a pena experimentar Então, para quem está interessado É uma cerveja que você encontra em Atibaia Tranquilamente Tá Em Atibaia você vai encontrar ela tranquilamente Ela é produzida lá Em Atibaia Você quer de São Paulo Atibaia pertinho Bem pertinho Fica aí uns 50 quilômetros Eu acho Vale a pena procurar Tá bom Então tá aí A cerveja Duqueu Vais Duqueu Vais É uma cerveja diferente Bem diferente Leve Ela é escura Mas ela é vermelha Não dá para ver pela câmera Mas ela é vermelha Bem vermelha Tá Gostosa Curta o nosso vídeo E assine o nosso canal Não esqueça disso Até a próxima Valeu Tchau Tchau